A gente tem o recurso aqui do TPMS, cada pneu, a pressão e a temperatura, o que está indicando que está normal, se houver alguma diferença de muito grande de pressão entre os pneus o excesso de temperatura, ele avisa, faz nenhum tipo de bloqueio ou limitação para que o pneu fure e com o TPMS impede que você use algum tipo de vacina verdinho, né, aqui mostram os pneus, mostra aqui a temperatura, a pressão de cada um tem um manual aqui também, bastante coisa para ler, dá para ler o manual fala quase nada sobre o TPMS e começam a ler O que é isso? Não, 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 não